Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Hoje nós estamos fazendo aqui um brechó beneficente para o juvenil. A categoria sub-15 vai estar indo para Três Coroas agora, a nossa quarta participação em Três Coroas. Dia 13, a gente se apresenta lá em Três Coroas, para mais uma competição que é uma das maiores do país, da categoria de base, vai estar clubes como Inter, Grêmio, Juventude, enfim, times do Brasil inteiro e é uma vitrine para esses nossos meninos de tapas aqui que ralam o ano todo aí. Quem quiser vir aqui, todas as peças é R$ 1,00, qualquer peça. Tem uma urna também que a gente colocou, quem não quiser comprar, quiser fazer qualquer doação, esse valor arrecadado é para as despesas deles, de ônibus, alimentação extra, porque lá já tem alimentação extra que a gente dá para eles, dá como café da tarde e outras coisas. Então venham aqui na praça, em frente ao La Piova e colaborem com o juvenil aí para essa agorizada representar bem o município de Tapas. Tchau.